Bom, agora essa história louca começou com esse moço aqui, ó, que tá ali o meu carro. Oi, tudo bem? Você vê sempre aqui? Cara, esse cara é o seguinte, ele me ligou um dia, me convocando pra reunião do Xamã. Ele falou, cara, você não tá afim de fazer uma reunião pra ter um papo com a gente? Nessa hora, quando o Luiz Mariúcio te liga, duas coisas acontecem. Ou você pede pinico e vaza e sai chorando, ou você vê até onde essa loucura vai dar, né, bicho? E esse cara falou, vamos lá, vamos atrapalhar com a gente. E quando eu cheguei, cara, ele me deu um abraço tão gostoso, tá? Cara, porra aí, abraço. Amizade, galera, olha aqui, me fez com a força. Então, esse cara é um irmão pra mim com aquele, foi o primeiro. Eu só tô aqui, porque ele me ligou. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. De verdade. Se a posiciona, eu vou baixo. Luiz Mariúcio! Cara, é foda, porque eu me emociono na hora de apresentar os caras. Aê, obrigado. Obrigado, pessoal, por você, por estar aqui. Obrigado, Fê. Eu tive mal aí esses tempos, né? Eu fiz duas cirurgias pra, nesse mês, né? Eu não sabia se eu ia estar aqui hoje, né? E, porra, não podia faltar nesse evento, né? E é muito bom ver como vocês estão abraçando esse cara, né? Que aqui entrou com um puta, com um despeito. Ele foi chamado, não chamou, porque ele merece, porque ele tem bagagem, porque ele teve muito respeito na hora que entrou pela figura do André, né? E não tinha pessoa mais certa, eu acho que vocês estão podendo conferir isso, puderam conferir no nosso disco e agora aqui no show, nessa energia que a banda está, né? Então, eu me esforcei pra caralho pra estar aqui hoje, porque eu queria sentir essa vibe aqui, eu queria estar aqui com vocês. E o Alírio é o cara que bota a banda pra cima, é o cara que foi e tá fazendo a diferença aí. Obrigado, Alírio. Valeu. Valeu, galera. Valeu. Muito obrigado. Bom, nós somos o chamã. Mas agora a gente tem aí...